Estou amando uma mulher bonita Sofrendo este cruel castigo O nome dela não posso dizer Porque a gente se ama escondido Pra programar uma transa legal Este alguém trabalha em um hospital De um doutor que é o meu melhor amigo Linda enfermeira, eu te adoro tanto Tu és meu encanto neste meu viver Sem o teu amor eu fico doente Você é chonada no teu paciente Jamais eu consigo viver sem você Se todo mês faço uma consulta Com pressão alta eu vou me internar Minha doença é um mal de amor E para o doutor eu não vou revelar A enfermeira já entende tudo E toda hora eu vou me visitar Levo o remédio certinho pra mim Deixando o meu rosto marcas de carinho Quando ela vai pra me medicar Linda enfermeira, eu te adoro tanto Tu és meu encanto neste meu viver Sem o teu amor eu fico doente Você é chonada no teu paciente Jamais eu consigo viver sem você Linda enfermeira, eu te adoro tanto Tu és meu encanto neste meu viver Sem o teu amor eu fico doente Você é chonada no teu paciente Jamais eu consigo viver sem você Jamais eu consigo viver sem você